O que todas as pessoas têm em comum? Todo mundo quer vencer na vida, todo mundo quer ter dinheiro. E todo mundo também pensa que todo mundo está realmente competindo um com o outro. Que todo mundo é inimigo um do outro, que todo mundo quer se sobressair sobre o outro, que a competição é muito grande, que todo mundo é muito bom. Só que na verdade, você pode ficar tranquilo. Não existe competição de verdade. São poucas pessoas mesmo que se dedicam tanto em prol de um objetivo, de uma conquista. Vou fazer essa pergunta para você agora. Quanto tempo você já passou lendo num dia? Quantos livros você já leu esse ano? Quantos vídeos que te levam em prol do teu objetivo você já assistiu esse ano? Quantas horas de treino? Quantas vezes você não errou na dieta esse ano? Agora, olha em contraponto. Quantos conteúdos de entretenimento você assistiu? Quantas horas você ficou no TikTok preso? Ou no Instagram assistindo Reels? Ou vendo vídeo de react no YouTube? Quantas horas você está dedicando a isso? Faz essa comparação e aí tu vai perceber que tu não está sozinho nesse mundo. A grande massa das pessoas realmente está seguindo o mesmo caminho. E é por isso que eu falo que não tem competição. Porque as pessoas não se dedicam ao máximo. Não é, por exemplo, um campeonato de Fórmula 1 de pilotos profissionais que todos dão o seu máximo. No mundo real não, cara. As pessoas não dão o seu máximo. As pessoas não se entregam de verdade. Faz essa pergunta para você mesmo. Quanto tempo você passou lendo esse ano? Quanto tempo você abdicou no entretenimento, de festas, de pessoas para ir em prol do teu resultado, do teu objetivo? Você vai ver que é muito pouco comparado ao tempo que você dedica ao entretenimento. Agora, se tu utilizasse esse mesmo tempo que tu utiliza para ver vídeo no TikTok, Reels, se entreter em prol da realização do teu objetivo, com certeza tu não pensa que estaria muito mais perto dele? E aí vem outro ponto, né? Você quer realizar o teu sonho e tu acha que tem uma competição com milhões de pessoas. Essa competição existe, mas é com milhões de pessoas que estão totalmente despreparadas e que só querem. Não vão em busca. Isso é a coisa mais engraçada do mundo. Todo mundo quer, mas ninguém vai em busca. É tipo aquele meme que tem na internet. Quem quer mudar o país? Eu. Todo mundo levanta a mão. Agora, quem quer fazer alguma coisa para mudar o país? Duas pessoas só levantam a mão. E nisso eu te digo que não existe competição de verdade. Porque as pessoas não estão competindo contra si mesmas. Elas estão competindo contra elas mesmas. Ela está competindo contra o que ela tem no celular, contra as redes sociais. Ela está competindo contra o sistema de dopamina do cérebro. Ela está competindo entre ler um livro ou jogar videogame. Ela está competindo entre ir para a academia ou ficar em casa sem fazer nada, comendo hambúrguer. Ela está competindo entre deixar de se aperfeiçoar em alguma tarefa que vai fazer com que ela realize o objetivo. Entre estar fazendo besteirinha ou falando bobagem na internet com alguém. Então, a competição não é com o mundo, cara. A competição é com você. Em algum momento da tua vida, quando tu atingiu o teu ápice de individualismo. Você vai chegar num momento que tu vai competir com pessoas que estarão no mesmo nível de competição com você. E que vão dar o sangue para aquilo se realizar. Mas se você não dá o sangue para a realização do seu objetivo, tu não pode reclamar do teu presente. Tu não pode reclamar do teu presente se tu não se esforça. Tu não pode reclamar do teu presente se tu não se dedica. Se tu não se entrega de verdade. Tu deita a cabeça no travesseiro e entende que poderia ter feito algo a mais. E realmente, você sabe que você poderia ter feito algo a mais. Mas não fez. Você sabe que você perdeu horas mexendo no celular. E não foi nem de uma forma positiva isso, né? Você sabe. Somente você sabe. E o sucesso, ele é muito cauteloso com quem ele escolhe que vai vencer. O sucesso não mente, cara. O sucesso escolhe somente as pessoas que dão o seu máximo. E quando eu digo dar o seu máximo, é tu fazer as coisas certas. É tu se dedicar. E realmente, é muito chato tu ter que escolher entre um livro e um videogame. Com certeza tu vai escolher o videogame. Porque é chato, né? Ler livro, ficar parado. E etc. Vai ser benéfico pra você. Mas entre jogar videogame e ler livro, tu vai escolher ler o livro. Entre ir pra academia. Treinar duas horas. Fazer dieta. Tomar um banho depois. Estudar. Tu vai escolher fazer nada. Então as tuas escolhas, quem toma elas, é tu mesmo. E é somente você que determina como vai ser o teu presente e futuro. Pessoas podem tentar te atrapalhar e etc. Mas convenhamos. Se você tá realmente focado no teu objetivo. Ninguém vai te atrapalhar de fato. Tu vai resolver os problemas e vai continuar indo em frente. E você sabe disso. Então acorda antes que seja tarde, soldado.